Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, o nosso desafio Hardcore. E os duplicantes já iniciaram aqui o processo do layout aqui dos cogumelos. Então eu acho que vai ficar mais ou menos assim. Eu ia tentar tirar um pouco mais de água, mas eu acho que eu não vou, talvez, consiga fazer isso. Eu quero abaixar mais essa água, senão essa água vai me atrapalhar. Vamos ver se eu consigo, se eu consigo descer lá aqui. Aí eu sei que ele desce. O press dele está subindo demais. Aí eu quero descer essa água assim. Aí, até aí está bom. Está preso. Vou quebrar aqui. Aí, boa. Até bom que aquela água ali desceu um pouco. Aí, aqui não deixa sair o dióxido de carbono. O dióxido de carbono está preso aqui dentro. Eles constroem de cima para baixo, de baixo para cima. E se ficar água aqui, depois eu seco com a mão. O melhor era evitar mesmo que eles entrassem na água. Focando. Até aí. Até aí, peraí. Até aqui. Ele conseguiu sair. É bom que já entra um pouquinho mais de dióxido de carbono aqui, ó. Foi ruim, não. Está de baixo para cima. Está aí. Está aí. Toma frita, para sempre. Omelete, para sempre. Tasto, para sempre. E pão apimentado, para sempre. E pão apimentado também, para sempre. O pé já faz também. Pronto. Vamos ver se sai comida aqui. Não, mas sai terra. O mundo bastante bom. Interessante o rubi, hein? Mas não vou pegar, não. Agora não está dando. Vou focar aqui na parte da produção dos cogumelos. Está aqui que é esse cloro, hein? E caramba, começou a descer muito. Não sei não. Comecei a descer muito cloro aqui. Aí, beleza, ó. Agora sim. A dióxido de nada aqui é gelo, que senão vai acabar derretendo. Tirar isso aqui, ó. Perdi a descida aqui. Droga. E aí, preciso tirar isso aqui, para essa água escoar para cá. Acabei perdendo a descida ali. Nessa escada aqui. 94% de estresse. Deixa eu tomar a providência aqui. Antes que ele pegue 10% ali de mineiro. Estava o Opsalito. O Regachi já pode vir para o passageiro. A Helena está 50% quase para peão. E o Lucas. Vou colocar ele de Ossiboy. Que é bem tranquilo. Vai dar uma diminuída também nesse estresse. Na exigência dele aí de moral. Também diminuir a prioridade aí de cavar. Fique mais tranquilo. Toma frita. Fazer mais umas barrinhas. Senão a comida vai... Eu não estou plantando cogumelo. Tem que ir. Vai ter bronca nas barras de... Está descendo. Essa água aqui vai dar para secar com a mão. Já dá para plantar cogumelo aqui, ó. E as configurações. Vamos acelerar. Para plantar cogumelo mais rápido possível. Para passar a geladeira para cá também. Depois que a gente pode fazer. Pode tirar o último cogumelo aqui, ó. 11, 12. Mas está estressado. É ele mesmo, só ele. Está ensopado de novo. Não é sobe mesmo. Para de ficar ensopado, meu filho. Quem mais entra na água agora? Parou. Vou pegar aí. Pés encharcados. Pés encharcados. Pés encharcados. Pés encharcados. Pés encharcados. Está me atrapalhando. Pés encharcados. Vai pegar 100%. Qual que é a reação dele ao estresse, hein? Vou olhar aqui. Ah! Beleza. Não tem problema. A destrutura está de boa. O problema é se ele fosse... um pouco nervosa. Estava aqui para pegar a pimenta um pouquinho. Vou pôr uma porta aqui. Proibir esse acesso aqui. Estou muito folgado. Ah! Aqui tem pimenta um pouquinho, né? Dá para ter vindo aqui, mas ninguém veio. E outro bioma gelado. Beleza. Corre, 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 corre. E você consegue. Para onde você vai, mano? Se não estiver de boa. Ele vai lá, quebra uma coisinha ali. Normalmente ele vai no desoxidador de alga. E daqui. Caramba, a pimenta um pouquinho apodreceu, mano. É da mãe. Carinha no ventinho. Estou vendo que estava por certo. Estresse. Está no limite. Faltou aquele lugarzinho para guardar limo, né? Vou fazer aqui, ó. Dois para guardar bastante. Nossa, consegui errar. 99%. 99%. 100%. Chegou a 100%. Vai quebrar. Ele deve estar quebrando já. Ela vai direto na churrasqueira. Filha da mãe. Se eu fizer ele andar, eu ver dessa. Não desce nada. Um bocão. Plantio aí. Ficador de garrafa aqui para a gente colocar o limo. Dá para pôr o limo aqui. Acho que se eu botar a escada em cima, os duplicantes evitam de pisar na água. A escadinha aqui assim. Acho que os duplicantes evitam de pisar na água. Vamos ver se vai funcionar. Eu posso pegar mais fogumelo. E... Bastante aqui. Agora eu já tenho o de polimo. Ah, meu carvão. Gostou de lado ainda. Boa. Vamos, gente. Finaliza aqui essa parte aqui de baixo aqui. Vou deliberar vocês. Vai pegar aqueles cogumelos lá. Só que antes eu preciso ter o lugar aqui para pôr o limo. Eu não tenho. Lasquei aqui, né? Vim atrás da pimenta um pouquinho. Tragou tudo. Pente de fome. É, tá feio o negócio. É isso aqui. Ó, tanto dito. Por aqui. Ah, tá. Entendi. É o alheio aqui. Tem o que fazer com o cedo agrelhado? Não, mano. Tem pimenta aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Colhe a pimenta. Garoto. Caramba, ele pegou a pimenta... Caramba, ele foi ligeiro ali. Agora sim, gente. Está derretendo o gelo. Até aquele gelo lá derreter, eu vou gastar toda essa água aqui, ó. E aí depois é só pegar uma água geladinha para a base. Não precisa nem colocar super resfriador... Ou super resfriador... Resfriador aquático por enquanto. Tem mais pimenta um pouquinho aqui em volta. Parece que eles já tinham pedo, né? Nem não... Não tombo assim. Vamos lá, gente. Vamos lá. Fala aqui. Seca aqui. Fogumelo frito também. Eu sequei o chão aqui, mano. Zé, ué, canelo. Que besteira que eu fiz. Estava no esquema aqui o airlock. Eu fui e sequei o chão. Vou pôr a porta aqui. Eles estão passando demais para cá, mano. Pois é, uma pimentinha aqui. Estão vindo tanto buscar aqui. É limo? Doidona. É limo mesmo que eles estão vindo buscar aqui. É limo? Eu tenho que terminar isso aqui quanto antes. Eu vou escavar aqui, ó. Já vou ir atrás dos cogumelos ali. Vai dar certinho. Eu quero escavar os caniços. Tá bom. Isso eu deixo. Será que esse aqui não vai crescer, né? Se eu não escavar aqui em cima aqui, ele não cresce, ó. Está travado o crescimento dele. Mano, faz a porta aqui. Estão me dando nos nervos já. Estão indo buscar de 100 em 100 gramas de limo. Olha lá. 126 gramas. Estão pegando só o que precisa para abastecer ali. E... Está mínimo. 100%. Faz essa porta, eu bloqueio o acesso e fica todo mundo de boa. E aí tem a água ali, né? Esse detalhezinho. Vou fazer o seguinte. Aproveitar que eu já vou entrar aqui. Vai passar aqui, mano. Porque estava abissalido. Ai, ai, ai. Tem jeito, não. Vamos pegar logo esse traço, logo. Pelo menos ele é destrutivo, tá? Se ele fosse boca nervosa, eu ficava um pouco mais preocupado. Eles são teimosos demais. Podia trazer o limo para cá, né? De uma vez. Como é que está aqui as coisas? Bem gelada a água aqui. Troca de temperatura aqui é uma doideira. Olha lá, mano. Vai ser o trampo. Boa. Fez bem. Certinho. Proibiu o acesso para onde eu queria ir. Proibiu o acima. Olha o aplicador aqui. A quantidade aqui, né? Boa, come. Olha aqui. Vai, mano. Vai lá escavar o cogumelo. Essas sementes. Já adotou me dando bem Tá bom agora Bastante comida ainda escondida No biol inicial aqui Mais pimenta coquinha Aqui, ó Ó o germes Controlado, tá controlado Tá aqui Já tem onde pôr o limo Mais algum ovo pra quebrar Dereco, todos que encontram tá quebrando Tá de boa Dá uma frita, 4 mil calorias Manter Já sei qual o problema aqui Prioridade Qual é a prioridade Prioridade nova é as Ele é preciso começar a jogar essa água poluída fora Ela tá começando a juntar um monte De oxigênio poluído aqui na base Tá sem germes O restaurante tá funcionando Agora sim, agora eles vão construir o que tem que fazer Carvão Com a iluminação Essa geladeira aqui eu já posso desconstruir Posso pegar o carvão aqui, enfim Só copiar aqui Vou ver o tempo Como é esse tipo A de 9 E as configurações As duas geladeiras aqui Abrir Pimenta correntinha Corrinho de treco ali também Dá pra fazer um omelete E atrás dele passar por esse ferro aqui já Aí os caras desceram bonita a água aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Posso deixar uma entrada só Pra cá Colocar a saídinha Aquela saídinha de água Que eu colocava Pra base em geral Aqui ó Uma entrada só Eles não morrem lá dentro não Três espaços Daqui Até aqui Vou colocar o manual Vou fazer pesquisa Essas coisas Porque a bomba manual Aqui nessa área Acaba me atrapalhando demais Me atrapalha muito Agora sim Agora sim Ela aqui E aí faça aquele esquema da bomba, aí não tem erro. Tem que molhar o pé, né, Lucas? É um cabeção mesmo. Só prende, mano. Tá vendo? Vamos ver se eles vão evitar... ...estar na água. E aí, antes de pôr pra trazer lima pra cá. Tendo de fome. Comelete, tranquilo, fruta de fado. Meu caloria de fruta de fado tá rendendo bem. Tá rendendo bem. Na hora que somar aqui com o cogumelo, eu já fico tranquilo já. Pelo menos as duas primeiras fiadas aqui de cogumelo, já me resolve um problemão já. Vou plantar cogumelo, ciclo 40, quase. Vamos, gente. Constrói aqui esse bloquinho pra jogar água aqui dentro. Vamos ver as frutações. Pegou. 100%. Passar ele agora aqui pra office boy. Qualificado? Pode ser aqui, ó. Per arquiteto. Esse cara vai bom construir também. A propriedade é aqui, ó. Obrigado, viu, Helena? Muito obrigado. Água, 9. Ativar alto engarrafar. Pra cá, vou trazer. Limu, limu, limu. Limu e barrela, né? Barrela aqui dentro também. Vai estar dentro da água. É bom que a barrela não fica soltando. Então é orgânico. É... Filha podre. Terra poluída. É... Primo. É o consumidor ou barrela. Inquiridade, 9. Se alguém, por favor... Joga água aqui. Joga água aqui, mano. Tá ativado. Auto engarrafar. Isso. Pega água. Cuidado, viu? Pronto. Para de soltar o oxigênio poluído aí dentro. Agora é... Após remover isso aqui. Tá resolvido o problema do limu. Eita! Eita! Tome germe! É... Um aqui. Um aqui. Um aqui. Invinadores. Milagrosos. E aqui... Água poluída. Essa água poluída aí na base tá me atrapalhando muito. Água poluída. Prioridade, 9. Ótimo. Passando uns germes aqui, hein? Que é o medicamento. Se não, mano... Hardcore, deixar passar assim... Era pra ter construído já. É o nosso engenheiro... Engenheiro... É o Bruno Braide? Não, o Bruno Braide ele é... Ele é o que pesquisa, né? Passar pela pesquisa, mano. Cuidado nisso aqui. Quero fazer o seguinte. Ó, aqui. Mas antes eu preciso pra fazer o chão. E agora eles param de pisar na água de bobeira. Pisar na água aqui. E dá? Tá bom. Pior que nada, né? 8 de força. Ui! 5 de pecuária. Ficador. 4 de lento. Caramba, 8 de força e 4 de pecuária. 4 de lento e narcoleps. O jogo sabe mesmo. Fazer o negócio... De uma maneira que você não pega mesmo. O meu nem soltou muito germe isso aqui. Nem soltou muito germe, né? Aqui e aqui, ó. O canis voltou a crescer. Para não arriscar. Mais um aqui. Ah, carvão. Duas toneladas ainda. Vai ser nossa saídinha de água. Minha nossa lá. Antigo. E há tempo que eu não usava. Tá aqui a produção de lama. Eu tenho a de terra. Solo fértil, né? Não, aqui. Terra. Solo cultivável. 133 toneladas. Tá de boa. O que mais? Agora sim, vocês estão lascados. Eu vou proibir o acesso. Boa festa de vocês. E agora é só... Quando essa fumarola ficar dormente. Ela dá uma derretida lá. Falta do fio. Ótimo. Agora, Deixa eu ver. O que eu ia fazer. Bom, agora eu tenho que subir a prioridade aqui de novo, né? A nova. Para eles manterem o troço funcionando aqui. Não, ele está pisando na água. Cabeção mesmo, né? O que eles pisassem na água? Vou fazer separado, então. Para eles não pisarem na água. Tá, mas agora eu vou deixar assim mesmo. Deixar assim. Vamos lá. Acelera aqui. Tampei aqui o cogumelo. Quebrado aqui, ó. Vamos quebrar aqui que dá para plantar depois. Caramba, quanto cloro desceu? Construído depois. Eita, tem outra estrutura aqui. Tem outra estrutura aqui. Tá meio ruim de chegar lá, né? Bem ruim de chegar lá. Horrível. Caminhos que eu tenho que pegar aqui. Tão legal. Fruciciclosseda, barra de lama. Parou a produção da lama frita. Correndo de fome não, mas lama frita lá. Parou. O que é produto? Faltando produto? Não, tem terra, tem água. Falta a saída aqui de líquido. Para ter líquido aqui pertinho. Vai subindo de novo. Aí acabei com aquela água poçada aqui. Muito fruto de seda. É, talvez seja a hora já de eu começar a pensar mesmo na plantação de pimenta coquinha. Fazer ela aqui, ó. Porque aí ela fica lutando com a temperatura aqui. Fica brigando com essa temperatura aqui, ó. Melhor lugar para fazer, né? Vou acreditar que eu já fiz até aqui de bloco adiabático. Fazer aqui a plantação de pimenta coquinha. Para pensar no futuro. Ainda não consegui estabilizar a base ainda. Tem mais pimenta coquinha disponível, hein? Tem mais pimenta coquinha disponível, hein? Tem mais pimenta coquinha disponível, hein? Também Descabe-se a base ainda. Pelo quase lá. Quase lá, quase lá. Com mais pulo. E aí? Outro bioma gelado Caramba, tô bem de bioma gelado Aqui, aqui, ó Cargou o limo pra trás, né Cabeçudo Cogumelo tá quase lá Duas fileiras aqui de cogumelo Duas fileiras de fruto de seda E aqui não deu certo, né Acabou que não tá pegando bônus aqui A Helena tá quase indo pra agricultura Doze de moral A plantação de pimenta pouquinho Agora se fez quase que obrigatória Aquecer essa água Água aqui, água aqui, água aqui, água aqui Tem que fazer aqui, ó, o resfriador aquático Começa a resfriar aquela água Começa a pensar no futuro Entrar por aqui, ó Entrar por aqui Fazer alguma coisa aqui embaixo Mas no próximo episódio Vamos começar a movimentar essa água aqui Aquecer ela A gente já colocou a fumarola lá no bioma gelado Então Começa a fazer esse negócio funcionar Melos aqui Então beleza A gente fica por aqui Voltamos daqui no próximo episódio Tá indo tudo bem, né Entre mortes e feridos, né Tá indo tudo bem Oh, não é pra comer cogumelo Não, mano Não Melo frito Vira a boca no cogumelo ali Então beleza A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo